Bom, nessa etapa da obra o pessoal está terminando de rebocar por fora aqui Já está quase toda a parte de reboco da casa já está concluída A parte interna aqui também tem a sala que já está rebocada A parte da sala, essa parede vai ter um revestimento que é onde vai ficar a parte da televisão Então o reboco nessa parte aqui é só o reboco desempenado Colocando também, já colocou né, a parte dos batentes onde vai ter porta de madeira Então já colocou os batentes Essa parte aqui, essas duas janelas aqui da sala, elas vão ser de vidro Então aí é só feita a parte do requadro Chegou também a parte hidráulica De esgoto e de água pluvial Que é a parte para tirar a água do telhado Então os batentes aí Ainda ali tem que fazer para descer os canos Vai descer três canos lá de cima do telhado Para tirar a água do telhado Então já comecei a colocar eles ali Ainda tem o do lado esquerdo Eu ainda preciso fazer a ligação lá em cima Aí a parte hidráulica eu já estou começando a fazer Um negócio que eu recomendo a vocês Que eu vejo em algumas casas aí que dá algum problema É a questão da altura Da peça que em relação à parede tem Muitos profissionais aí que eles fazem A parte hidráulica E aí eles já chumbam Antes de estar com o reboco O que acontece? Aqui nesse ponto aqui Vai aquele joelho com bucha de latão Que é aquele joelho azul, né? E aí a regulagem na parede aqui, ó Se ela não tiver rebocada Fica difícil de você acertar a regulagem nessa parte aqui Então eu costumo deixar rebocar primeiro Ou eu reboco primeiro Aí esse lugar aqui onde vai descer o cano Eu não faço, eu não chumbo o cano Eu deixo o cano solto A hora que estiver com o reboco pronto Aí sim eu venho e faço a regulagem Porque você precisa deixar um centímetro Esse joelho para fora Para você pôr o revestimento E ficar certinho Para não ficar nem muito para dentro Da parede nem muito para fora É... Um centímetro assim, né? Vai depender também Do tipo de revestimento, né? Qual a espessura do revestimento Se você for utilizar um revestimento que dá Mais ou menos 7 milímetros na espessura Aí você vai usar uma camada ali de 3 milímetros Então chega num Num centímetro que é necessário Aqui Nessa parte aqui de dentro O pessoal vai começar a rebocar Os banheiros aqui Então tem que montar no da M alto Porque o banheiro ele dá 4,90 De pé direito E aí Essa parte aqui também está De dentro aqui está terminando De rebocar tudo Já estão fazendo a parte de nivelar Contrapiso, né? Já está começando a ajeitar essa parte também Aqui é onde vai ter o Quadro de energia Aí a energia do poste Ela vai vir por baixo aqui Então ainda está aberto aqui Por conta disso Aqui para dentro também Estão terminando de rebocar Ainda vai faltar rebocar essa parte aqui Da área de luz Aí aqui é a parte da Da caixa d'água Então ali eu fiz a Uma instalação de uma limpeza, né? Embaixo E tem o registro Para ficar fechado ali Aquele tubo Saindo de cima ali É o extravasor E aí ele vai E sai lá na parte Da área de luz Que é para Se a caixa De algum problema na boia Aí vai estar caindo lá E a pessoa Vê que ela está Deu problema, né? Essa daqui é uma rede Que vai abastecer A parte do Dos banheiros, né? Então vai ser os dois banheiros A parte de chuveiro E de lavatório E também vai para A área de serviço E para a pia da cozinha Então esse tubo aqui É uma rede separada Esse outro tubo aqui Ele é para as duas Bacias sanitárias Então aí ele segue Para a bacia sanitária Lá do Do Da suíte E também para o banheiro social Também tem um registro ali Separado para ela Esse tubo aqui Que eu coloquei aqui É o respiro Para tirar o ar da rede Aí para aumentar É A pressão A pressão não A vazão Porque Esse tubo ele tira o ar Que fica dentro da rede E aí Esse ar geralmente Ele fica É Onde tem curva, né? O joelho Essas coisas assim Ele Ele acumula ali E aí ele diminui A vazão da água Certo? Aqui já também Já está coberto Essa parte aqui É Essa parte aqui Depois a gente Precisa fazer uma limpeza Tirar esses restos de entulho Porque Essa parte da caixa d'água aqui Onde o pessoal costuma deixar Piso, né? Que é sempre interessante Deixar uma quantia Para caso você precise Trocar Algum Algum piso que quebrou Alguma coisa assim Então você tem uma peça de reposição, né? Aquele tubo ali Onde sai água Para coletar água Dessa parte aqui Do telhado Ainda o pessoal Precisa fazer Terminar de fazer A instalação Dos rufos Tanto os internos Quanto os que vai Em cima dos Das platibanda, né? Das paredes Das platibanda A base da caixa d'água Eu faço com Com três Com cinco vigota Com cinco terças, né? E aí eu coloco Uma madeira Com uma espessura aí De uns dois centímetros e meio Mais ou menos Bem encostadinha Uma na outra Para não ter folga E aí eu coloco No canto da parede E eu faço uma escora Porque Para não ficar Apoiado só no tijolinho Se você Preferir Fazer uma viga Né? De concreto E aí sim Você pode deixar Apoiado as madeiras Só nessa viga de concreto Certo? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma